Anderson, e aí brother, beleza? Beleza. E a família? Tá bem, tá ali, ó. Família, família, vem cá. E aí, querido, beleza? Você vai no coração do papai? Com certeza, né? É igual com esse. Pronto para o salto? Estou pronto. Vamos treinar um pouquinho? Esse é o grande corta-filho aí, brother. Tudo bem? Legal? Solta o triplo. E aí, brother, perna bem dobrada, dobra mais a perna, isso. Você quer bater aqui na sua perna para você dobrar mais ela, ok? Aí vamos sair, vamos nivelar um tapinha na sua cabeça e você abre os braços aqui, ó. Melenta graça, é lacadinho, bonito e isso. Aí, caretas, gestos de homicênios, 45 segundos depois, outro tapinha, você fecha os braços e a gente vai abrir o paraquete. Ok. E aí, brotherzinho, legal? Não? Pode levantar então. Pronto para o salto, Anderson? Não importa. Bom salto. E aí, brotherzinho, dá um beijo no pai, dá um beijo, dá um beijo. Tchau. Aêêêêêêê! Aêêêêê! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Parabéns! Manda um recado para a família Falamos, falamos! Muito bom, muito bom, excelente O nome da esposa do filho Natalia, Natan Encontro vocês daqui a pouco Natalia e Natan Parabéns pelo Anderson Parabéns Anderson Obrigado por voar Aerojabu Parabéns Anderson Natalia, Natan Parabéns pelo papai Espero tê-los como A honra de voar com vocês em breve Parabéns, dá um beijo Beijo de irmão Sorrisão Obrigado por voar Aerojabu Parabéns do Parabéns do